Música Lírus, reportagem semanal, nebe forçai e a canal Dimen TV e a segunda semana ne, conaba Agustina da Cunha, Ruidade Nen, nebe sofre moras hidrocefalos, ela e a aldeia Ilimano, Suku 1K2, posto administrativo Laclo, município Manatuto, reta atenção o seu presidente de república, José Ramazorta, ou de Haruka Direita, equipa, serviço, sociedade civil, no assunto social, presidência república, apoia queda sasã, necessidade básica, ba Agustina, ou inanfaluk, eldamao. Além disso, Agustina Mós, se reta o tratamento de saúde, bania moras hidrocefalos, nebe se facilita o seu presidente república. Eu sou o presidente, e eu acompanho o pacote de Zement TV, para que o trabalho não seja, não é? Minha condição mora, então, o presidente do presidente, me manda mensagem e da minha saúde, e eu apoio urgente para a família, não é? Para que o seu condição mora, nós estamos na cidade básica, Obrigado. Obrigado. Sr. Agustina, agrade making the support of the Safe My Health, and even getting the difficult difficulties in the situation. enfrenta. Há uma deficiência. Obrigado por nosso presidente. Obrigado por assistir. Hoje em dia, nós estamos fazendo isso. Há uma deficiência. Há uma deficiência.